Hoje é dia 11 de agosto de 2021 e estas são as principais notícias de games das últimas 24 horas. Idris Elba será a voz do Narcos em Sonic Dolores. Stardew Valley e mais jogos chegam ao Game Pass. As armas de brinquedo Nerf serão estrelas de um novo jogo. E um novo Lineage está a caminho. Essas e outras notícias do Ping, que começa agora. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu querido ouvinte do Ping, está começando mais uma edição do seu podcast de notícias de games, esportes, tecnologias. E Guilherme, esses dias. Oi, Gui. Tudo bem? Tudo bem, P.G. Tranquilo, cara. Eu estou na paz. Eu estou tranquilo. Eu estava com muita fome antes da gente começar aqui. Aí eu fui lá, belisquei uma bisnaguinha com geleia. Agora eu estou pleno. Ele falou que ele levantou para comer porque ele estava comendo do ronco da barriga dele e saindo do microfone. É, isso é verdade. É literalmente verdade. Eu estava, tipo, você sabe quando você está naquele jeito que está até doendo um pouco. Eu falei, cara, eu vou dar uma roncada. Meu estômago vai dar uma roncada na live. Todo mundo vai ficar assustado. Vai ser esquisito. Não aconteceu. Está tudo bem. A minha dificuldade hoje é que eu estou com o nariz meio trancado. Estou com a rinite aqui. Mudou o clima de São Paulo de novo, assim, a umidade do ar. E esfriou também. Então, eu tenho que falar devagarzinho, senão eu fico sem ar e eu fico gaguejando. Como é que é? Como é que é que você fica? Vocês não sabem disso, mas apresentar tem muito a ver com respiração. Se você está sem ar e tenta apresentar, você tende a engolir as palavras e a gaguejar. Então, é muito difícil manter uma boa dicção e uma clareza na hora de falar se você está com o nariz trancado. Mas hoje a gente vai conseguir. Vamos lá. Você vai conseguir. Vai dar tudo certo. E se não conseguir, então estejam avisados. Não é culpa do Dietz. Mas vamos lá, que hoje a gente tem uma notícia, assim, que a gente tem muita coisa para falar a respeito sobre o novo filme do Sonic. Sonic 2, o filme que tem aí uma novidade na cast. O Idris Elba será a voz do Knuckles. Através de uma postagem no Twitter, o ator britânico revelou que será a voz do nosso equidno vermelho favorito na sequência para o filme live action do Sonic. O ator, obviamente, é conhecido por seus papéis em obras como The Wire, Mandela, O Caminho para a Liberdade, Thor. E, mais recentemente, ele estrelou também O Esquadrão Suicida. E ele vai ser uma das estrelas do novo filme do Sonic, ao lado do Ben Schwartz e do Jim Carrey. Para quem não sabe, o Sonic the Hedgehog 2, ou o Sonic 2, o filme, como é conhecido aqui no Brasil, já tem data de lançamento prevista para o dia 8 de abril de 2022. É isso. Dias, você tem alguma coisa para comentar sobre essa notícia? Eu não sei direito o que falar. Ontem, quando me contaram isso, eu estava em live, me contaram dessa revelação. Eu fiquei uma meia hora, assim, estava lá jogando, não sei o que e tal. Não, mas não pode ser. Esse cara está com sacanagem comigo. Não, não é sério isso. Rolê é aleatório completamente, né? Nunca ia imaginar o Idris Elba no papel do Knuckles. Para começar, está errado já o Knuckles estar no Sonic 2. O Knuckles já apareceu no Sonic 3. Ah, não, não começa, Dias. Não começa, velho. Tinha que dar o espaço ali para aparecer o Tails, para explorar a mitologia do Sonic 2, para o Knuckles ficar para o terceiro jogo. Mas, completamente, falei, é aleatório, né? Assim, sei lá, é voz. Às vezes o cara é super versátil, ele vai fazer uma voz bem mais fina, mais divertida. Mas eu, quando imagino o Idris Elba falando, é uma voz, né? Um cara grandão, assim, tipo, uma voz super encorpada. Então, está bom que o Knuckles é o cara da porrada, né? Ele é o cara mais durão ali do grupo, mas, sei lá. É, então a gente vai para as outras notícias agora, é isso? Outras notícias. Ontem nós tivemos mais uma apresentação do ID Xbox. A gente não cobriu porque a gente imaginava que pudesse ser um negócio um pouco mais fraquinho, né? A gente não cobriu em live ao vivo, no caso. E, de fato, foi. Mas a gente teve uma coisa ou outra interessante. Uma delas é que o Stardew Valley vai chegar ao Xbox Game Pass até o fim do ano. Quem deu a informação foi o próprio desenvolvedor, o Eric Barone. Que, basicamente, né? Para quem não sabe, o Stardew Valley é um jogo desenvolvido por uma pessoa só. E ele falou que o jogo deve entrar no catálogo do Game Pass até o fim de 2021. Ele não soube dar uma data, mas ele especula que talvez aconteça no terceiro trimestre. Ainda sobre Game Pass, a gente teve uma atualização vinda da conta oficial do Game Pass no Twitter, dizendo que tem vários jogos da desenvolvedora Codemaster chegando ao Xbox Game Pass Ultimate, né? Que é a versão mais cara, que engloba também o EA Play. Porque esses jogos estão vindo para o EA Play e quem tem a versão Ultimate acaba usufruindo deles. São eles, Dirt 4, Dirt Rally, Dirt Rally, acho que é Rally, na verdade, Dirt Rally 2.0, Fórmula 1 2020 e Grid. E no meio desse monte de jogo de carro também foi anunciado, que chegou ontem, na tarde de terça-feira, ao Game Pass um jogo coreano independente chamado Library of Ruina, que é uma sequência do jogo de gerenciamento Lobotomy Corporation. Você conhece algum desses jogos? No caso, você conhece esses jogos coreanos ou não? Para mim, eu nunca tive que falar. O Lobotomy Corporation, se eu não me engano, é um jogo que você tem que criar monstros, é uma coisa meio de gerenciamento e tudo mais. Isso, gerenciamento. É, né? E se eu não me engano, você é meio que o Dr. Frankenstein, assim, ele está fazendo uns monstrinhos. Eu ouvi falar muito bem desse Library of Ruina aí, a galera que já testou, ouvi falar muito bem, sei lá, o jogo saiu ontem, a galera já foi lá e já testou. É que eu acho que ele estava em sessão antecipado antes também. Ah, tá. Mas a galera estava falando bem, falaram que ele é tipo... É uma mistura de gerenciamento com card game, você vai montando uns baralhos e tudo mais para ir progredindo no cenário. Parece interessante. Game Pass, aquela coisa eu já botei para baixar no meu Xbox. Depois do expediente aqui, planejo experimentar pela primeira vez. E feliz que eles colocaram os jogos da Couchmasters no Game Pass. Game Pass, boas adições aí, principalmente o Fórmula 1, que é um jogo que eu sempre observo a distância e nunca tenho... Tipo, eu não vou pagar para jogar Fórmula 1, assim, não é meu tipo de jogo. Mas eu sempre tenho curiosidade, porque eu jogava muito Fórmula 1 na época do Play 1. Quero ver quão longe a série veio desde 20 anos atrás. Deve ter mudado bastante. Então vou dar uma conferida aí no Fórmula 1 2020, quando eu tiver um tempo também. É isso. Esses são os jogos do Game Pass. Lembrando que, assim, a gente está chegando perto do dia 15, né? Eles sempre mostram uma nova leva de jogos a cada quinzena. Então, daqui uma semana, na semana que vem, a gente deve trazer mais novidades para o Game Pass também. E no fim do mês, a gente falou ontem no Ping, né? Vai ter uma apresentação da Microsoft pré-Gamescom. E eles prometeram novidade para o Game Pass lá também. Então, assim, toda semana, esse mês, parece que vai ter alguma coisa nova no Game Pass. Então, fiquem de olho. Mas vamos seguir em frente aqui para a próxima notícia sobre fãs de RPGs online. A gente está falando de jogo coreano aqui. Vamos falar de Lineage agora. Um RPG online coreano classicíssimo que está voltando com um novo capítulo. A NCSoft anunciou Lineage W, um novo jogo da clássica franquia de MMORPGs que sairá para dispositivos móveis e PC. De acordo com a produtora, o jogo vai sair para o mundo inteiro. Não vai ser aqueles lançamentos, ah, sai na Coreia, na Indonésia e quem sabe. Não, vai sair para todo mundo logo de cara. E mais detalhes vão ser divulgados em uma apresentação que está marcada para o dia 19 de agosto. Vale lembrar que é possível que esse jogo seja a continuidade daquele projeto Lineage Eternal. Que quem é fã de Lineage deve lembrar. Foi revelado originalmente em 2011 como um sucessor para a série. Era meio que o Lineage 3, assim. Só que o jogo acabou desaparecendo lá por volta de 2016, após muitos adiamentos e problemas de desenvolvimento. Se eu não me engano, ele chegou a entrar em fase de testes fechado lá na Coreia. Mas nunca veio a público abertamente, né? E o Lineage W vai dar prosseguimento ao legado dessa série que começou em 1998. O Lineage 2, principalmente, fez muito sucesso aqui no Brasil no começo dos anos 2000. E, enfim, pra quem não sabe, o jogo já está disponível nos celulares. Tem um jogo chamado Lineage 2 Revolution, que é baseado justamente no Lineage 2. Que, enfim, você pode baixar agora no seu celular e jogar de graça. Não é exatamente o tipo de jogo que era o clássico. Ele tem todas aquelas pegadas meio de gacha e tudo mais. Mas existe. Agora a gente vai ficar de olho aí pra mais novidades do Lineage W, que devem sair na semana que vem. A gente traz de volta aqui pra vocês no ping quando tiver, sei lá, trailer ou alguma coisa mais a fundo da mecânica e tudo mais. Porque até agora a única coisa que a gente sabe é o nome do jogo. É isso. Vamos falar agora de números. Vamos falar de jogos mais vendidos. Ah, números não. Mas isso que são números legais, são números interessantes. A gente trouxe uma série de atualizações de fechamentos financeiros do terceiro trimestre, segundo trimestre financeiro. Segundo? Primeiro? Primeiro. Segundo. Acho que é segundo. Não? De abril a junho. Não, é primeiro. É primeiro. Primeiro trimestre financeiro de 2021 pra várias empresas que começam o seu trimestre, o seu ano fiscal em abril. E a Capcom, apesar de não ter trazido os dados gerais, como a gente trouxe de algumas empresas aqui, ela atualizou o seu ranking de jogos mais vendidos, jogos mais vendidos da história da Capcom. Então, umas coisas interessantes aqui. Em primeiro lugar, o Monster Hunter World, ele continua invicto com 17,3 milhões de unidades. Mas logo na sequência nós temos o Resident Evil 7 com 9,8 milhões. E eu acho que o Resident Evil 7 estava em uma outra posição. Eu acho que ele acabou subindo, se eu não me engano. O Resident Evil 2 Remake está em terceiro lugar, com 8,6 milhões. E o Monster Hunter World Iceborne, que está sendo aqui organizado como um jogo à parte, apesar de ser uma expansão do World, ele está entrando aqui com 8,2 bilhões. E pra fechar isso... Hã? Bilhões? Milhões. Eu falei bilhões, né? Milhões. Bilhões, não. E pra fechar, os cinco mais vendidos, Resident Evil 5 com 7,9 milhões de unidades vendidas. A gente tem lá no site o ranking completo e eu quero adicionar aqui um que não entrou no top 10, mas que é muito interessante de mencionar, que é o Resident Evil Village. O Resident Evil Village foi lançado neste ano, em março de 2021, e em apenas um trimestre ele já está na 13ª posição, com 4,5 milhões de unidades vendidas, logo acima do Resident Evil 3 Remake. Então, vendeu muito bem o Resident Evil Village. Sabe qual jogo vendeu ainda melhor, Dias? Monster Hunter Rise, que saiu um pouquinho depois do Resident Evil Village, ou um pouquinho antes agora, agora não me lembro. Verdade, eu não mencionei. E já está em sétimo do ranking, 7,3 milhões, jogo exclusivo de Switch até então, e já vendeu mais de 7 milhões de unidades pra toda aquela galera lá que falou que vai lançar Monster Hunter novo pro Switch, não vai vender nada isso aí. Tá aí, meu amigo, 7,3 milhões em pouco mais de três meses. Eu fico surpreso. Com certeza vai sair pras outras plataformas depois isso aí, vai aí. Acho que sim. Quer dizer, PC já está confirmado, mas eu acho que sai pra Playstation e Xbox também. E vale mencionar que, além dessas duas franquias que meio que dominam todo o Top 10, Monster Hunter e Resident Evil, basicamente. Os últimos Monster Hunters, né? Porque se eu não tenho os Monster Hunters, aqueles pré-World, eles não se enquadram aqui, eles não alcançaram essas posições. Mas além do Resident Evil e do Monster Hunter, tem dois Street Fighters também no Top 10. Em nono lugar, o Street Fighter V, com 5,8 milhões de unidades. E em oitavo lugar, o Super Street Fighter 2, não, o Street Fighter 2, com 6,3 milhões de unidades. Street Fighter 2, que é um dos jogos que mais receberam portes na história dos games, né? A gente fez até um ranqueado sobre isso. É um jogo que, assim, sei lá, acho que tem 28 portes. Que absurdo. É um negócio, assim, ridículo. Então, tudo isso acaba, né? Ao longo de 30 anos ali, E, juntando, você tem 6,3 milhões de unidades vendidas. E aí ele tá em oitavo lugar no Top 10 da Capcom. Boa. É legal ver que, assim, o top... É, os quatro jogos mais vendidos da história da Capcom são jogos que saíram nos últimos três anos, cara. Ou quatro anos, sei lá. A Monster Hunter World é de quatro anos atrás, eu acho. É muito louco isso. A Capcom realmente tá numa escalada constante nos últimos anos. Eu diria tanto em venda quanto em qualidade, cara. Tá num momento impressionante a empresa. Feliz. Espero que continue. Espero que continue assim. E a parte que mais me chama atenção é que a gente sempre teve a ideia de mídias de terror, né? Não só nos games, mas também no cinema. Com uma coisa um pouco nichada, que não vende muito, né? Isso é meio que um... É um mito, né? Não, é uma história que a gente ouve há muito tempo, né? Que se você vai fazer um filme de terror, se você vai fazer uma série de terror, é uma coisa que não tem um apelo pra todo mundo. Se você vai fazer um jogo de terror, é um negócio que não vai vender muito. E, de fato, por um tempo foi. Olha, minhas coisas estavam quase caindo aqui. Espero que não pare lá. Pareceu que caiu aí, na verdade. Não vou nem mexer, que se você mexeu, eu acho que cai aqui minha câmera. Mas a gente ouve falar isso há um bom tempo. E o Resident Evil, de fato, por muito tempo, nunca foi a coisa assim mais... Sabe, o grande AAA que arrebenta em vendas. Ele sempre teve uma fanbase muito fiel. Sempre foi uma série que teve o seu lugar ali. Mas eu vejo que, da sétima geração pra cá, foi uma série que cresceu pra caramba. E agora tá aí, chegando também, batendo mainstream. Resident Evil 7, que é um dos jogos mais assustadores da série. É o Resident Evil mais vendido. E o Village, que saiu agora, que é um jogo também que tem seus momentos bastante assustadores. Bem terrosão também. É um jogo que já tá subindo rapidinho também. Deve logo estar no ranking do Top 10. Então, bacana ver isso. Parabéns, Capcom. E vamos seguir aqui com a última notícia do dia. Jogo novo sendo anunciado. Foi anunciado poucas horas antes do início da gravação do Ping aqui. Nerf Legends. Foi anunciado pra todas as plataformas. A Game Mill anunciou o lançamento desse jogo, que é um novo FPS baseado nos clássicos brinquedos de dar tirinho nos amigos. Aquelas pistolinhas, aquelas metalhadoras doidas lá que dispara dardo, né? O game é inspirado na série de armas de brinquedo da Hasbro e é descrito como um jogo para toda a família e, portanto, é uma alternativa melhor para aqueles que querem jogar um FPS mais... menos sanguinolento, né? Ele vai ter um modo campanha, que vai colocar os jogadores frente a frente com exércitos de robôs inimigos e também um multiplayer online para partidas de até oito pessoas. O Nerf Legends tem lançamento previsto para outubro, para todas as plataformas e, pasme você, olha que doido isso. Crossplay. Olha só. O Nerf Legends, crossplay no lançamento. Overwatch? Boa sorte. Na verdade já tem no Overwatch agora, né? Mas olha quanto tempo demorou. O Nerf Legends conseguiu de cara aqui. Fiquei meio chocado com essa informação que vai ter crossplay o jogo. Mas está aí. Um shooter aí para acabar com o Call of Duty de vez. Dessa vez o Call of Duty vai para o saco. Abraço. Nerf é o nosso novo rei, cara. Vou confessar que eu acho que demorou para isso acontecer. O Nerf é muito grande, especialmente lá fora, né? É uma série muito popular entre crianças. Mas duas críticas aqui, as coisas que eles já mostraram nesse anote. Ah não, Dias. Você vai criticar o jogo do Nerf, cara. Primeiro lugar, nome muito genérico, né? Porra, podia pensar no nome mais bacana aí. Nerf Legends é... Você fala Nerf Legends, a hora que eu li o nome, antes de ler a notícia, eu já sabia que era exatamente o que o jogo é, assim. Tipo, nossa, os caras, tipo, jogaram muito seguro. E a segunda coisa, quando eu penso em jogar um jogo de Nerf, eu queria jogar, não só com a arminha, mas eu queria ver os dados fazerem aquela parada. Se eu vou abraçar o negócio de jogar Nerf, eu não quero um jogo de tirinho de arma de energia. E se eu tenho 200, entendeu? Ah, entendi. Eu queria a zoeira com os dadinhos. Eu queria que eles tivessem pensado em uma coisa para brincar com os dados. Já brincou com o Nerf alguma vez? Ah, sim. É muito legal. Não, seriamente, assim. Tipo, eu já peguei e já atirei em alguém, assim. Eu já tive um trabalho em que a galera ficou meio que obcecada por Nerf e chegou um momento que todo mundo na redação tinha uma arma de Nerf. Aí a coisa acabou saindo um pouco de controle e eventualmente errar a pedido pra gente parar. Caraca, velho. Pra gente não, né? Porque eu nunca tive, mas pro pessoal parar. Mas enfim, Nerf é muito divertido e eu queria ver, tipo, uns dadinhos mesmo, ficar atirando energia, pô. Tem 300 jogos que você atira energia por aí. Enfim, perderam a oportunidade de fazer um negócio mais, sei lá, mais brinquedo. Eu tô contigo agora. Depois que você falou, ia ser engraçado, tipo, sei lá, se fosse uma coisa mais realista, assim. Não realista, tipo, ah, vai tirar sangue. Mas não, é realmente, você atira aqueles dardo tosco, assim, e você consegue, sei lá, acertar na orelha do seu amigo, assim. Aí, tipo, você mira na orelha dele aí, dá dano crítico. Isso aí ia ser engraçado. Mas não, não foi dessa vez. Quem sabe Nerf Legends 2 aí, num futuro próximo. É que essa versão Legends, né? Que tem que ser o Nerf Reality, alguma coisa assim. Meu Deus do céu. A versão mais pé no chão. Boa sorte pro Nerf aí no embate duro, cabeça a cabeça com Call of Duty. Mas é isso de notícias. Então vamos aqui pros aniversários desta quarta-feira. Begá 22 anos atrás, em 1999, saía System Shock 2. Clássico. A série que é o, basicamente, o pai, né? Se não, um ancestral próximo aí do Bioshock. Trouxe uma série de ideias que seriam depois implementadas na série de sucesso da Irrational. E olha só, trago uma curiosidade interessante pro pessoal que não sabe. Talvez você até saiba que existe um remake do System Shock 1 em produção. Que vai ano voltando, eles falam que eles estão trabalhando. Talvez você saiba que existe, inclusive, uma sequência pro System Shock 2, o System Shock 3 em produção. Cada um deles por um estúdio diferente, né? Um pela Luke Inglés, outro pela Night Dive Studios. Mas existe também, em 2019 foi anunciado, uma remasterização pro System Shock 2. Então, basicamente, tem três jogos da série que os caras não conseguem lançar. E nenhum vai sair, né? Todo ano eles falam, não, vamos não sei o quê, que vai lá e lança uma demo, não sei o quê e tal. E nada, nem de System Shock 1 remake, nem de System Shock 2 remaster, e nem da sequência de System Shock 3. É uma série que eu quero muito jogar com consoles atuais, com gráficos e recursos atuais. E eu queria muito que isso saísse. Não aguarde pra lançar o System Shock 2. Um dos melhores vilões. É muito bom. Nós temos também um jogo que eu sei que você gosta bastante de pegar, completando 21 anos, já pode beber nos Estados Unidos. Paper Mario saiu pro Nintendo 64 no ano 2000. O primeiro Paper Mario. Sublime esse jogo, cara. Olha, olha, não precisa nem falar mais nada. Olha o prático desse jogo, velho. Olha esse Mario, que coisa linda, mano. Perfeito, perfeito. Paper Mario é perfeito, cara. Os melhores RPGs já feitos. E pra fechar nossos três jogos aqui do rolê, nós temos Risk of Rain 2, lançado em 2020 pro PC, PS4, Switch e Xbox One. Que é um roguelike de tiro em terceira pessoa. Eu joguei com o Ângelo em uma live uns tempos atrás. Foi bem divertido, bom jogo. Bom jogo, difícil pra caramba. Ah, por isso que ele botou aqui. Por isso que ele botou na pauta, porque esse nome, eu já ouvi esse nome, mas eu nem sei que jogo é esse. É, não, é um roguelike, tipo, com tiroteios bem frenéticos, assim. Que nem o Nerf é meio arma de energia, inclusive. Talvez você não gostasse por isso, além do roguelike. Ah, pronto. Beleza, parabéns pra esses jogos, então. E é isso, gente. Hoje foi, nossa, lavada de notícias chocantes. Tá meio esquisito. O que que tá acontecendo? A indústria desistiu, eu acho. Tá esquisito, mas vamos ficar de olho aí. Daqui a pouco tem Gamescom. Quem sabe aquece os motores das notícias aqui. A gente estará aqui, tendo notícia ou não, a gente vai estar aqui todo dia, a partir de amanhã, meio-dia, twitch.tv, badeia, NBR, pra acompanhar a gravação ao vivo do Ping. E, pasme você, obviamente, a gente falou que talvez tivesse, não teve absolutamente nada do Abandoned. Saiu o app lá do negócio? Saiu o trailer do jogo? Não saiu o trailer do jogo. Então segue essa maldita saga aí de enganação da indústria. Quem sabe amanhã. Quem sabe amanhã, cara. Boa sorte pra nós. E é isso, gente. Tchau, tchau.